A população de Matão ganhará novos investimentos. A Prefeitura está construindo uma nova creche no Residencial Azul Ville. Os serviços na área da saúde serão ampliados com a unidade de pronto atendimento. A UPA, em construção junto com o Hospital do Bairro Alto. A Via Orlando José Escute no Parque Imperador está sendo ampliada e receberá galerias e asfalto. Prefeitura de Matão, um governo para todos. O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Aqui em Matão, a campanha da polio foi estendida até o dia 6 de julho. Estou aqui com a enfermeira Tânia que explica para a gente. Tânia, uma campanha muito importante de vacinação para as crianças e a gente sabe que até por conta da quantidade de pessoas vacinadas, essa campanha será estendida. Isso mesmo. O município, assim como todos do país, tem que vacinar a meta mínima de 95% de todas as crianças de zero até cinco anos. Então é importante e todos venham. Felizmente o município está caminhando para essa meta e estamos ainda vacinando. Todas as salas de vacina do município estão abertas. É importante também trazer a cadeirinha de vacinação porque se tiver outras vacinas em atraso, nós estaremos complementando esse calendário. Lembrando que a vacina da poliomielite, né Tânia? É a vacina contra a paralisia infantil. Pois é, paralisia infantil é uma doença grave e pode matar e pode deixar sequelas e infelizmente ainda não foi erradicada totalmente do planeta Terra. Estamos caminhando para isso. Por isso as campanhas que são tão importantes com a participação de todos. Só para lembrar, quais unidades de saúde estão atendendo para a vacinação contra polio? Posto médio do Bairro Alto, posto médio do CAIC, centro de saúde, posto médio do Jardim São José, da Vila Pereira, ao BS do quarto centenário, do Jardim Paraíso, de São Lourenço do Turvo. Todas elas e tem sala de vacina, estão abertas e ainda fazendo a vacina contra a paralisia infantil. Muito bem, obrigado Tânia. Alexandre Pompeu para o Boletim Informativo de Jornal Process. Tânia.